Programa Diálogo, com Edmo Bernardes. Apoio, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Moose Cake, venha reconhecer. Unidade Itatiaia, Valor App, Auditoria, Contabilidade, Consultoria Tributária e Financeira. Blue Trade, a sua assessoria de investimentos de verdade. Una Gastronomia e Empório, Vinho, Azeites, Queijos, Camarões, Delícia. Olá, boa noite. Começamos mais um Diálogo essa semana com a ausência, mais uma vez, da Fabiola, que vai ser chamada, vai receber uma advertência e provavelmente a gente vai ter que dispensá-la, porque não é possível tanta abandona, tá certo, Delgado? Não, só suspende o salário. Só suspende o salário. Em contrapartida, estamos tendo a honra e a satisfação redobrada de receber o doutor Frederico Camargo, promotor público do GAECO de Ribeirão Preto, figura importante hoje dentro do sistema, do processo, da sociedade, da nação, né, Delgado? De tudo. De tudo, doutor Frederico. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco. Boa noite, é um prazer imenso bater um papo com vocês e aqui para a gente compartilhar as ideias do dia a dia e dos assuntos mais triviais aí que estão em moda aí, né? Aproveitar os seus conhecimentos aqui das nossas dúvidas e das nossas próprias questões, né, Delgado? Principalmente das dúvidas. Principalmente das dúvidas. Bom, eu separei, para começar o nosso programa de hoje, e ninguém está pegando esse assunto a fundo mesmo, o embate entre a Globo e o presidente da República, o Jair Bolsonaro, o que é uma tremenda bobagem. Eu já, de antemão, não quero dizer que eu estou defendendo nem o presidente e nem a Rede Globo. A gente defende o bem-estar e a importância de todo mundo dentro da sociedade. Tá certo, Degrânio? Mas, mas, está extrapolando já, né? O doutor está chegando aqui, eu vou começar com o Degrânio, que aí o Degrânio solta o verbo e deixa o doutor Frederico para já. O professor é sempre o primeiro a falar. É, é, é o mestre, é o mestre. Mas, Degrânio, já está passando do limite, né? Eu já falei, eu falo sempre isso, tudo tem limite, tudo tem limite. A Rede Globo de televisão sabe que ela vai perder alguma coisa. A gente precisa entender o seguinte, o problema da Rede Globo não é Bolsonaro. É aí que as pessoas precisam entender, é o pós-Bolsonaro. Porque, pela primeira vez na história, Ed, um presidente foi eleito sem a participação da Rede Globo de televisão. As redes sociais e o povo, de uma maneira geral, eles elegeram Bolsonaro. E a Globo sempre manteve poder. Ela responde por poder. O que pode vir depois disso? Então, pegar no pé do Bolsonaro é garantir a própria sobrevivência. Por isso que nós estamos vendo esses exageros que estão acontecendo hoje. Doutor. Bom, eu vou fazer um contraponto a isso, para o professor me permite. Claro, claro, claro. Estamos aqui para isso. Não é um debate, né? Não fora da ideia, da pretensão de querer defender uma emissora, seja qual for a bandeira dela. Mas, o que se vê aí, pelo menos, é o papel da imprensa, que não é fazer amigos, né? Não é agradar, não é bajular ninguém. É o que se espera, embora você vê alguns episódios aí, nesse sentido aí, de querer adotar uma pessoa para transformá-la num ser intocável. Mas... Viu-se isso no governo do PT. Isso. Viu-se isso. É, e muito. E se transformou em pessoas, assim, praticamente blindadas, de escândalos, de posturas condenáveis, enfim. Esse episódio aí, que vem se arrastando há semanas, envolvendo o filho do Bolsonaro, e você vê que existe uma insistência para tratar desse assunto, é o papel da imprensa ali, questionando e buscando respostas para um assunto que parece ser até um assunto que vai contra aquilo que se... aquilo que se propalou, que se divulgou, que se pregou, a bandeira da contra-corrupção, da publicidade dos atos, da transparência, da moralidade no trato da coisa pública. E, de repente, a pessoa que hoje exerce o cargo máximo na República, o presidente da República, se vê implicado, ou um filho implicado, em questões semelhantes àquilo que ele criticava muito, debatia muito. É, mas não é só o caso do Bolsonaro, do filho do Bolsonaro. O filho do Bolsonaro é um dos casos. Ela tem insistido, ela tem insistido em vários outros aspectos. Ele faz um discurso que é, no mínimo, questionável, em Davos, mas bate em pesado sobre a razoabilidade do discurso. Até o tempo do discurso. Quer dizer, é muito estranho isso. Quanto ao caso do Flávio Bolsonaro, é mais do que obrigação fazer isso mesmo. E se ele for culpado, tem que ser punido. Agora, punir sem culpas, punir sem provas, é um negócio meio estranho. A gente já viu isso com o próprio presidente Lula. Ex-presidente Lula. Nós temos o cara preso e as provas estão aí, tudo bem, foram julgadas. Eu também acho que ele tinha que estar preso há muito mais tempo, mas tem gente que está solta hoje e está na mesma linha. Agora, vamos pegar o pé do Bolsonaro por tudo? É aí que eu questiono. Tudo é problema dele? Não, esse é o ponto. Porque até ontem ele era pedra, né? E agora ele tem que reconhecer que ele é vidraça, ele está em evidência, ele está no ápice da pirâmide, da administração pública e cada passo que ele der ou as pessoas que estão no entorno ali da vivência dele serão fiscalizados. E eu acho que se há uma precariedade em relação a provas, a substância de elementos que possam conduzir uma investigação ou levar adiante um processo criminal, então que ele venha público uma vez por todas para esclarecer se eleva. Aí é que eu acho que é o problema. O Bolsonaro inaugurou, o presidente inaugurou, uma nova fase nas campanhas políticas e definitivamente na comunicação brasileira, que é a rede social. Ele que inaugurou uma coisa que já acontecia em outros países, como os Estados Unidos, na Europa, enfim, que já era muito mais desenvolvida do que isso. Quando foi eleito, começou-se um erro de comunicação, de posturas e atitudes, um atrás do outro. Era o vice-presidente, era o filho do presidente, era o próprio presidente, era a mulher do presidente, sei lá quem que era, começou-se erro de comunicação e de vamos combinar, vamos combinar, tá certo? Vamos combinar. Agora, ouve de novo o que gera suspeita. Aí é que está o problema. O que você potencializa a notícia é você não tomar atitude. Então, começa que o cara vai dar um depoimento para a Record. Já é contra a Globo, por que para a Record, por que os evangélicos, por que não sei o que que apoiou o Bolsonaro. Aí, na entrevista, ele não mostra nada. Ele pega um documento e diz, aqui está a escritura da casa, mas eu não vou mostrar a escritura da casa, é um papel, é um papel. O papel pode ser isso aqui. Mas eu não vou mostrar para a câmera, porque isso aqui eu vou mostrar oportunamente. Ele gera desconfiança fazendo isso. Aí, ele não vai dar o depoimento. Aí, o Queiroz, o assessor dele, está no hospital. Aí, o presidente demora para falar alguma coisa e teve que o vice-presidente falar antes dele. Então, em termos de comunicação e de atitude, você pode até estar certo. Pode até todas aquelas informações lá serem verdadeiras, não ter nada de errado. Mas gerou uma expectativa negativa em relação ao fato. É isso que a comunicação, que a imprensa, está abusando e fazendo, não sei se abusando ou fazendo, mas gerada por eles mesmos. Porque se tivesse, como o senhor falou, está lá na delegacia de polícia lá, está aqui. Qual que é o problema? O cheque foi isso, o cheque foi isso, foi isso, foi isso, foi isso, foi isso. Acabou. Sim, vira inquérito. Acabou. O senhor, quando chama, quando intima alguém e alguém não vai, o senhor começa a desconfiar dessa pessoa? Pois não, sim. É isso que eu acho que é grande. Não, mas não tenha dúvida, você está certíssimo, porque você colocou perfeito. Agora, é aquela velha história. Estão pegando no meu pé? Porque, por exemplo, até que a gente saiba, o Flávio Bolsonaro não tinha sido convidado para falar nada em juízo nenhum. Por que ele vai apresentar uma prova sem que houvesse um inquérito contra ele? Ninguém abriu inquérito. Ele não é investigado? Ele não é investigado. Como é que eu vou apresentar uma prova? Ele não é investigado. É só chegar para mim e falar, se aquele carro é seu, me prova. Eu vou mostrar que o carro é meu? A partir do quê? O que você está falando? Se eu tenho interesse, eu posso procurá-lo por iniciativa própria para demonstrar a minha lisura, ou não posso? Pode. O senhor como promotor. E, principalmente, se tratando de uma pessoa pública. Até ontem, era uma pessoa que tinha uma evidência limitada, restrita ali à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ou ao Estado em si. Agora, é uma figura de interesse nacional, além de ser um senador, um dos mais votados, é filho do presidente. O presidente é esse que se elegeu com uma bandeira calcada na anticorrupção, marcada hoje na figura do ministro Sérgio Moro. da publicidade dos atos, da transparência da gestão das contas públicas e se vendo diante de uma situação complicada como essa, constrangedora. Ele tem que ir além do que está previsto na lei e prestar contas para a nação, para os seus eleitores ou a quem tem interesse, porque hoje ele deve prestar contas. Não só deve prestar contas dentro de um processo, dentro do inquérito, deve ter que prestar contas em praça pública, porque é um homem público. E tem que reconhecer isso. A falta de comunicação, a falta de trato, a falta de intimidade com as comunicações iniciais, mas isso aí é natural porque foi uma campanha não calcada nesses detalhes, nesses suportes de assessoria de comunicação, de marketing. Foi uma campanha feita sem muito suporte, sem muita ciência no marketing. Uma coisa feita ali meio amadora, que acabou dando certo. Agora não, agora o bonde está andando. Agora a máquina pública... Não me parece aquela história, não vou carregar desaforo. Eu não vou levar desaforo. Isso é desaforo. Estão pegando no meu pé. Não pegaram no pé de ninguém. Por que estão pegando no meu? Só porque agora eu fui eleito. Então o cara também, óbvio, ele poderia, se realmente quisesse, mostrar tudo isso, até juridicamente. Mas o cara está me pegando no pé. É burrice. Posso falar uma coisa para você? A burrice é tão grande, mas é aí que gera a desconfiança. Sim, lógico. E outra, qual é a imagem dos políticos no Brasil? A imagem geral da população é a categoria mais odiada do país pelas pesquisas, é o político. Sim. Mais desprezada, mais rejeitada. Virou uma expressão pejorativa. Pejorativa. Sou político. Porra, está morto. Está morto. O político que deveria ser o decente, o transparente, que defende as coisas públicas, que defende a sociedade, etc., se omite. Aí que você gera a desconfiança mesmo. E aí a imprensa... Ele deveria dar um exemplo. Mas aí entra a imprensa na suposição e não no fato. É. É aí que eu estou falando que está o exagero. É. Que é o que o doutor falou. O doutor Frederico falou. Estamos supondo que ele fez isso. Mas ele fez. Em cima do supondo que ele fez, eu já digo que ele fez. Esse é o exagero. É. Que precisa ser questionado. Bom, eu vou chamar nosso intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Unimed Ribeirão. O plano que abre as portas do hospital mais inovador da região. De um dos centros cirúrgicos mais seguros do país. Do centro de cardiologia e neurologia com tecnologia de ponta. Que abre as portas de uma UTI com equipe altamente qualificada. De um avançado centro de diagnóstico. Que abre as portas para uma equipe multidisciplinar. Além de uma moderna hotelaria. Unimed Ribeirão. De portas abertas para você e para a saúde da sua família. Hoje eu quero aquela brusqueta de peperoni. Hum, eu não vejo a hora de provar o confit pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? Hum, e eu mereço brownie de sobremesa. Ah, eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou. E já está pensando na sobremesa. O Moose Cake da Itatiaia agora é My Moose Cake. O Moose Cake que você sempre amou, com tudo o que você sempre pediu. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Confesso para você que eu não entendi assim 100% a publicação de quinta passada lá no Diário Oficial da União Estou falando quinta passada, foi ontem que nós estamos gravando na sexta Da lei de acesso à informação Ontem que o nosso general vice-presidente Morão Morão, Morinho e Moro Nós temos um trio parada dura, Moro, Morinho e Morão Você se integrou, doutor? É, o que nós sabemos é o que a imprensa tem aí veiculado É um decreto polêmico É um decreto polêmico Que vai de encontro, aparentemente, aos princípios Que foram pregados ali Justamente na campanha De dar a transparência da publicidade dos atos Da conhecimento Do destino do dinheiro público Da gestão pública Muitos se criticou Os contratos do BNDES Dos países ideologicamente alinhados ali Ao governo anterior E muitos se criticou E com razão O que está fazendo com o nosso dinheiro Quanto do nosso dinheiro E mais Qual vai ser a contrapartida E de que forma vai ser pago E se vai ser pago E de repente Esse mesmo governo Que pregava tanto Que tinha esse mote aí De campanha Da transparência Da evidência das coisas Do conhecimento Edita um decreto ali Que pode, de alguma forma Criar meios favoráveis Para se ocultar falcatruas A lei de informação De acesso à informação Foi um ganho Uma vitória Para a sociedade democrática Incrivelmente editada pelo PT Pelo governo do PT Sim É? Sim Incrivelmente E eu não entendi Eu não entendi, doutor É É algo também Escuro Que tem que ser esclarecido Tem que ser melhor debatido Foi Da noite para o dia Sem uma discussão Sem uma análise Ainda não foi homologada É para março Ela está em consulta Mas a ideia está posta Já passou da fase bilionária E é uma coisa Que se mostra Pelo menos A intenção do governo Em tratar das questões Que permitem que o povo Tenha controle Acesso E conhecimento São pressupostos De fiscalização Você só consegue Fiscalizar e analisar Se algo está sendo Feito dentro da legalidade Moralidade ou não Se está dentro Feito da moralidade Administrativa ou não Se você conhece aquilo Se você conhece O ato, o contrato Os trâmites Por exemplo De uma licitação Os valores Quem foram os participantes Daquela licitação Quais foram os preços Cotados Praticados Se são preços Módicos Dentro da faixa De mercado Você consegue Constatar isso aí Questionar E isso não só Para a população A imprensa Mas para os órgãos De fiscalização Para o Ministério Público Para a controladoria Para os tribunais De contas Porque no mais das vezes A gente No caso Do GAECO A gente recebe informações Que vem de fora Uma denúncia anônima Ou alguém Que resolveu Estudar Estudar O GANSA É maravilhoso Estudar o procedimento De citatório O GANSA é esse aqui Viu doutor É o que vem Da informação A gente trabalha A gente trabalha muito Em cima de informações Que vem de fora Nós temos Nossos meios Para ter acesso A informação Mas não todas As informações Porque a gente tem Um efetivo lá Limitado Que não tem condições De controlar tudo E todos Então A lei de acesso A informação Ela permite Que o cidadão Que antes de mais nada Ele é um fiscal também Da coisa própria Não da coisa pública Nesse caso Ele está tratando Da coisa dele O patrimônio dele O patrimônio coletivo E ele O que chamou a atenção Foi que o general Borgão Ele quis justificar Depois da edição No diário oficial Com relação a O que vem sendo Protegido até hoje Que é extremamente Irrisório Em termos de quantidade E totalmente pertinente A forças armadas Que está sendo protegido Forças armadas Projetos E etc e tal E aí De grande Tinha três Tem três patamares Ultra secreto Secreto E não sei o que lá Ultra secreto Eram 25 Trinta pessoas O secreto passa Duzentas Trezentas Pessoas E o de cinco anos Aqui embaixo Vai a mil E trezentas Pessoas Para poder decretar O que chama a atenção É Ou o vice-presidente Está subjugando Que uma pessoa Qualquer Possa fazer Qualquer decreto Lá E ser absurdo Decretar Alguma coisa Porque onde tem Mil e duzentos Mil e trezentos A coisa Amplia bastante O leque amplia bastante Ou ele está subjugando Ou ele não está entendendo Que exatamente Isso que o doutor Jair Rodrigo está falando Ou seja Você Esconder informação E sobe a lei É isso que eu acho Que o vice-presidente Entendeu Mas aí Deixa claro o seguinte A tal da lei Da transparência Tão cantada E propalada Nesse país Não é bem transparente É transparente Até a página 2 Então a ideia Seria Vamos deixar transparente O que realmente Tem que ser transparente Só que também Perde-se a mão Nessa história Tudo pode ser revelado Quanto custa isso? Há um direito De o cidadão Saber o que está acontecendo? Sim Mas existem órgãos Que estão trabalhando Em cima de investigação Por exemplo Eu vou atrapalhar A investigação dele Se eu começar A ser tão transparente Assim Eu não vou pegar O que eu preciso pegar A malandragem Corre sol A inocência Deveria ser O elemento primordial No Brasil Mas não é Aqui a gente sabe Que não O cara faz tudo Para poder burlar a lei E é isso Que eu questiono Que transparência é essa? Que lei de transparência Nós temos? Ela é transparente? A quem ela serve? Doutor Bom Questões sensíveis Que demandam Naturalmente Por questões Intínsecas O sigilo Elas têm leis próprias Que asseguram Esse sigilo Uma investigação Do Ministério Público Da Polícia Elas têm Uma legislação Elas têm São tratados normativos Que asseguram Que garante Que aquela investigação Ela passe Um colume ali Para assegurar Que as diligências Sejam evoluídas Enfim Até ter a conclusão Que seria Uma deflagração De uma operação O que a lei de informação Tem Por razão No existência de ser São atos públicos Já concluídos E acabados Que permitem Que sejam fiscalizados Que você tenha acesso Que o cidadão tenha acesso Ou qualquer interesse Tenha acesso Para que possa questionar Ora Como você lidou Com o dinheiro público Como você Tratou Com o licitante Como você contratou Como você gastou Para onde foi esse dinheiro E como está sendo A aplicação desse dinheiro Questões sensíveis De ordem De proteção À soberania Atividades militares Propriedades imateriais Relacionadas À ciência Tecnologia Pesquisas Isso tudo Tem que ser protegido Isso aí Ninguém está questionando Que isso tem que ser protegido Investigações Documentos secretos Que estão sendo Trabalhados Que no momento oportuno Serão publicizados Agora Essa ampliação De sigilo Decretação de secreto Outra secreta Isso é um perigo Porque essas pessoas Que estão sendo delegadas Qual qualificação Inclusive cargos Comissionados Que são suspeitíssimos Convido 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 o Degrande Convido o Tonhão Convido tudo Eu quero meus assessores Pagar comissionados Esse cara vai poder decretar Cinco anos de sigilo Pois é Então é aí que eu estou falando Cadê essa transparência Então O que é transparente? O que gera Doutor O que gera é assim Nós não temos Essa cultura De segurança De que quem vai ficar ali Olha É um míssel balístico Que está sendo desenvolvido É ultra secreto É ultra secreto Sim Agora A prisão A investigação De uma corrupção De um presidente Não sei o que Se for decretado Ultra secreto Eu estou morto Se for decretado secreto Que país é esse? Que transparência é essa? É isso Só Nada mais do que isso Porque o sigilo Ele é mitigado Exatamente Ele é importante Em uma determinada fase Porque tem uma razão De você É evidente Manter aquela fase oculta Por um período Por um período Ela tem que ter Um fim Ela tem que ter um termo A partir daquilo Você Você vai Prestar contas Você vai esclarecer Uma por que Aquilo foi sigiloso E outra O que você fez Agente público Durante esse período De sigilo Qual foi o resultado Prático Daquilo Depois você vai Abrir tudo Claro O que não pode O que não pode É você Praticar Mandos e desmandos Ver que a coisa Pode complicar Pode deflagrar Um escândalo E falar assim Olha isso aqui vai dar problema Eu vou me defender Eu vou defender Olha é sigiloso Para qual período 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 Suficiente Para que hora Que acabar o período Eu já não estou mais aqui Já me mandei É Não É assim Numa investigação A gente mantém o sigilo Até certo ponto Para preservar as investigações Depois A deflagração da operação Que é o marco inaugural Que você sai do sigilo E passa para a fase ostensiva Claro As coletivas de imprensa Que se fazem É justamente você Quebrar esse sigilo Prestar contas Do que você fez Naquele período E mostrar Olha nós descobrimos isso Aquilo foi descoberto Houve desvios Houve corrupção Houve enfim Saques Dos cofres públicos E a partir daqui adiante Tudo é Transparente Tudo é aberto Deixa eu só pedir uma coisa Para o senhor Falta um minuto só Para terminar o programa Doutor Leonardo Aqui eu quero mandar um abraço Muito gentil Teve aqui no nosso programa Ele estava dizendo Edmo A Cevandija não acabou É Eu Nesse um minuto Eu tenho que perguntar Para o senhor Claro Muitas pessoas falam Que devem ter mais envolvidos Na Cevandija Em Ribeirão Preto Porque ficou restrita A dois, três empresários Dois, três políticos Nesse um minuto Estão perguntando Sobre empresários Estão falando muito Sobre empresários Envolvidos no negócio Continua o negócio? A coisa continua? Além de tentar Arrumar esse dinheiro Trazer esse dinheiro de volta? É E é justamente nesse ponto Que demanda a continuidade Das investigações Muitos desviou Houve um desfalque imenso Estratosférico Nas contas públicas Nosso trabalho Antes De também Não só de Responsabilizar Essas pessoas Que fizeram Essa Estrutura criminosa Participaram Mas principalmente Recuperar Trazer o dinheiro de volta Recuperar Ou tentar Recuperar O máximo possível Dos bens Que foram desviados Então Nossa investigação Ainda continua Nesse sentido Então Por isso Nós estamos mais calcados Na busca do patrimônio Da onde está esse dinheiro Se ele foi convertido Em ativos Onde estão os ativos Se são Apartamentos Veículos Contas Laranjas E Naturalmente Com esse tipo De investigação A gente começa Também A responsabilizar Essas pessoas Que deram Suporte Para ocultar Esse dinheiro Para dissimular A origem dele O destino O dinheiro Então Não é só um trabalho De busca De dinheiro É principalmente Mas Por consequência As pessoas Que estão ainda Que insistem Em esconder Os Valores Os recursos Desviados Elas vão ser Responsabilizadas Isso dentro De um processo De lavagem de dinheiro Obrigado Doutor Frederico O senhor foi Assim De uma gentileza Comigo Conosco Eu só tenho A agradecê-lo E conte conosco Sempre que o senhor Precisar Nesse nosso espaço É um prazer Foi muito gratificante Bater esse papo Com os senhores Muito obrigado Muito obrigado Semana que vem Estamos de volta Até lá Programa Diálogo Com Edmo Bernardes Apoio Unimed Cuidar de você Esse é o plano Moose Cake Venha reconhecer Unidade Itatiaia Valor App Auditoria Contabilidade Consultoria Tributária E financeira Blue Trade A sua assessoria De investimentos De verdade Una Gastronomia E Empório Vinho Azeites Queijos Camarões Delícia Delícia Legenda Adriana Zanotto